I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot-toss Nona da razão, tô pra te verra, mesmo dando errada Faz bico, bate o pé e ganha briga Seguindo a pressão, fico a premeditar, eu vou te judiar Na cama nós se tromba, tá bandida Já é madrugada, embriagado de mágoas, eu saio sem direção Buscando reflexão, há mais ou menos 20, 20, sol no talo De repente toca aquele nosso som, Felipe Boladão Nunca imaginei que seria capaz de amar alguém Logo eu acostumando a passar um rodengiral Bem que ela dizia, vai na cama, pois eu temperei Me envolvi, me apeguei pra resumir, tô mal É fire no wind, pra ver se a mente ameniza Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa É meu orgulho me dizendo, não volta atrás Enquanto o coração bate e chora, pedindo mal Do teu jeito carinhoso, gostosa, marrenta Se despir no cabulazo é que quando você senta É gol, é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos Eu tô sofrendo e tô gostando, coração coristiano E olha que ele sou coristiano, hein Yuri? Dona da razão, tô pra te ver, mesmo dando errada Faz bico, bate o pé e ganha briga Segue na pressão, fico a premeditar Eu vou te judiar, na cama nós se tromba tá bandida Já é madrugada, embriagado de mágoas Eu saio sem direção, buscando reflexão Há mais ou menos que vinte e vinte Só notaram que de repente toca aquele nosso som Felipe Boladão, nunca imaginei que seria capaz de amar alguém Quando eu acostumando a passar um rodê geral O que que ela dizia? Vai na cama, pois o tempo é ele Me envolvi, me apeguei pra resumir, tô mal É fire no wind, pra ver se a mente ameniza Falando sozinho, mas não tem nada a ver com a brisa É meu orgulho me dizendo não volta atrás Enquanto o coração bate e chora, pedindo mais O seu jeito carinhoso, gostosa, marrenta Se despira e cabulado, é que quando você senta É qual é flow, é beat, é hit, é parte dos meus planos Eu tô sofrendo e tô gostando Coração coristiano E olha que eles são coristiano, hein Yuri Yuri Martins produziu Mais uma aqui por dia Pretinha, faz assim comigo não, pretinha Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Eu não tava no baseado e deu coroio massa Às vezes voo até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar Ama que a gente te ama, esquece que a gente esqueceu Prepara seu futuro porque seu futuro é eu Você sabe que eu canto e colo no samba Todo menino é rei, mas toda menina que manda Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contendo minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração Pretinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá pra trabalhar no baseado e deu coroio massa Às vezes voo até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar Tinha, a brisa no meu som é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá pra trabalhar no baseado e deu coroio massa Às vezes voo até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar Às vezes voo até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar Às vezes voo até a estação, corro pro busão e peço carona pra poder te visitar Todo menino é rei, mas toda menina que mata Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Alimentando minha razão, contando minha emoção Porque quando te vejo ainda acelera o coração Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá trabalho no baseado e deu coroa e vaça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão E peço carona pra poder te visitar Tinha brisa no meu som, é de um bairro bom e eu sou da favela Sou meio atrapalhado, jeito favelado Às vezes não sei lidar com ela Não me julgue por ser pobre favelado Dá trabalho no baseado e deu coroa e vaça Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Às vezes vou até a estação, corro pro buzão e peço carona pra poder te visitar Pra produção, DJ 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 Pra produção, DJ 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 pa Pra produção, DJ 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 Praervation, pra éieran um ol outright Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri